A empresa que vai cuidar da limpeza da Assembleia Legislativa do Rio pelo próximo ano foi desqualificada do pregão três meses atrás. Mesmo assim, a mesa diretora da Alerja aceitou um recurso do responsável pelo pregão e sagrou a Protact como vencedora. E, enquanto isso, funcionários da limpeza estão sem receber. Veja na reportagem do Pedro Figueiredo. Três meses depois da licitação, a reviravolta. A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio acatou o pedido do pregoeiro para habilitar a empresa Protact numa licitação para cuidar da limpeza da Alerja. A vencedora tinha sido a empresa Agile Corp. Mas, depois de o pregoeiro voltar atrás, a Protact vai limpar a Alerja por um ano. O valor do contrato? Mais de R$ 4.275.000. O edital previa que as empresas interessadas deveriam apresentar, entre outros documentos, um certificado de qualificação técnica, atestando que já prestou serviços de limpeza, asseio e conservação em prédios comerciais, nos prazos pactuados e com qualidade satisfatória. O prazo pactuado, ou seja, acordado, é de um ano, o tempo em que a empresa vencedora da licitação vai cuidar da limpeza na Alerja. O RJ2 teve acesso a esse documento. Ele aponta que a Protact foi considerada inabilitada justamente porque apresentou um atestado de capacidade técnica expedido pela Câmara de Vereadores do Rio, onde presta serviços, com menos de dois meses de execução do contrato, o que não atende justamente o prazo combinado. Com a reviravolta no resultado do pregão, a Protact se tornou a vencedora da licitação e, com isso, vai cuidar da limpeza dos prédios da Alerja, entre eles, o Palácio Tiradentes. Salários atrasados dos funcionários da limpeza na Assembleia Legislativa. A gente está nesse sofrimento já tem uns três anos ou mais, saem fora no meio do contrato, abandonam todo mundo, atrasam salário, não depositam a passagem que nós pagamos no nosso bolso e não somos reembolsados. Para esse especialista em direito administrativo, a Procuradoria da Alerja não poderia aceitar o recurso. A decisão de habilitar a empresa foi absolutamente ilegal e injusta, porque afastou outras empresas que preencheram os requisitos e, efetivamente, estão fora agora da licitação. Ainda segundo o advogado, apesar de constar no edital, a lei não permite que pregoeiros possam questionar os resultados. Apenas as partes envolvidas no pregão têm esse direito. O pregoeiro, nesse caso, ele se transformou num advogado da empresa e cometeu aí um ato de improbidade administrativa. A Alerja disse que a empresa vencedora da licitação apresentou o menor preço entre as concorrentes, que todas as certidões exigidas estão regulares e que todas as empresas participantes foram visitadas pela comissão de licitação da casa. Nós não conseguimos contato com as empresas citadas na reportagem.